salve galera do canal começando mais um vídeo para vocês aí hoje nós viemos aqui na ponto certo temos que instalar ou deixar o corte para instalar o alto-falante lembrando para vocês que eu fiz o porta-malas eu personalizei ele só que eu fiz para bonito tá ligado esse alto-falante ele tá para bonito ele levanta ali embaixo é o alto-falante cru depois que eu vou mostrar para vocês ele não tem caixa que eu não consegui fazer ele atrás que eu não mexo com som eu fiz só coisa bonita que tá bonito demais tá ligado só que aquele cara ali ó esse cara aqui ó vai deixar ele funcionando né funcional que para bonito não adianta ter um guarda-bala assim fazendo um somzinho gostoso para todo mundo dar um rolêzinho final de semana com a torcida e não adianta ser só para bonita ligado tem que ser funcional né se tá ali tem que tocar aí ó quem precisar fazer assim também faz personalizada assim também faz né não só o som para mal esconder o GNV fizemos tudo 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 da hora ó estão vendo né não tem iluminação não tá ligado modo tapa bonito esse alto-falante tá salva-bonito só que tá funcionando nos fiozinho é os 69 então vai ficar aqui hoje é quarta-feira né hoje eu errei até a data no Instagram hoje é quarta-feira deixar ele aí e na sexta-feira eu venho buscar ele para ver como é que vai estar e um projeto vou mostrar depois para vocês se eu conseguir mostrar o passo a passo eu vou mostrar para vocês beleza mas fora isso o carro tá aqui hoje hoje eu quebrei o para-choque não ligado e quebrei o para-choque aí ó já era mais um olha quem precisar aí ó tudo 69 alto-falante som palheta aí eu dei tudo 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 imagina aí ó na ponto certo tempo acaba RCA agora final de ano aí quem precisa de som para virada aí ó só encostar aí eu vou deixar o arroba na descrição do vídeo vai lá já segue eles no Instagram fortalece por mim som vai ser feito aí bem dizendo 0800 então fortalece por mim olha só dá uma ligada caixinha aí da hora carretinha treme treme aí ó nosso amigo aí aqui tá o nosso amigo aqui ó não quer aparecer no vídeo você vendedor da Magazine Luiza aí ó melhor vendedor melhor vendedor da palhaça melhor vendedor de iPhone esse iPhone que vocês estão vendo aqui foi ele que me vendeu é isso aí fazem 24 vezes aí ó sem juros sem juros no cartão Magazine aí ó cara é bom vem ser feliz esse cara aqui que vai fazer aquilo ali virar funcional hoje já botou os amortizadores dá uma ligada quem precisar de amortizadorzinho aí aqui também ó só falar com esse cara ó esse amortizadorzinho meio aqui ele levantava meio estágio tá ligado olha só levantava isso aqui ó tava estourado já tinha que botar um caninho aqui para segurar ela olha só tá fechado aqui ó vou abrir para vocês olha só dá uma ligada parece aquela aqueles porta-mala de x1 tá ligado é galerinha aí ó eu fiz o bagulho que a levantava aqui só aparecendo e agora não aí ó Augusto fica para galera aí seu que encaixa o que uma caixa selada como a gente não tem espaço para aumentar para fazer a hidragem do alto-falante em celular ela para ter um resultado um pouco melhor do que que a gente tem a diferença e ele solta ali em cima aí não tem buraco para sair a luto não tem nada ela comprime o ar dentro dela aí galera ó sim olha sem nenhum buraco e aí ele fez esse bagulho aqui para cima ó e cada hora aí essa caixinha aqui ó ela vem aqui aqui dentro e aquele cara tá tá rindo aqui ó ó vai ser capa essa cara aí 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 é onde fica o meu compressor meu cilindro embaixo até empoeirado ali ó vou vai ser botar de volta aqui em cima agora vamos ver se aquele módulo gigante ali funciona com grave ó e é isso aí galera já deixa o like compartilha e se compartilha mesmo 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 se inscreve no canal Ah sobre o amortecedorzinho ela tá falando aí ó aqui na ponto certo tem esse amortecedorzinho aqui a partir de quanto a partir de 80 pila a partir de 80 pila aí o parzinho olha só aí ó consulta o estoque se tem do teu carro ou alto seu amortecedorzinho cara olha só pressão do caramba o caramba da hora mesmo olha ali e olha isso aí o rocha quase virado cara eu tava e é isso aí galera agora a galera que tá assistindo aí ó vou deixar na descrição do vídeo aqui o ponto certo vai lá segue eles no canal lá no no canal no Instagram deles e os guris quem quiser montação também aí ó segue lá no Instagram chamando direto eles passam orçamento esse aqui é meu sonho que tá sendo montado esse aqui foi o que eu criei ó aí ó vai ter vai ter uns negocinho legal ali depois vocês vão ver o resultado que não vou falar agora para dar spoiler fazer os 69 também funcionar junto com o módulo tá tudo desmontado aí ó olha só gente não aguento mais arrumar para-choque mais um que foi para o espaço aqui ó quem quer andar abaixo aí ó já sabe pega bastante também sobre o o banco deixa eu botar a iluminação ali ó soldado não foi nada furado soldado no trilho original ó isso aqui as borrachas também do cara agradecer também o GTR Auto Peças também forneceu a borracha também parceiro já tá um bolando aí para fechar esse teto aí o Gua que também já jogou uma ideia para gente aí 2021 acho que vai sair esse esse teto aí ó e aqui tem bastante coisa legal também mano se precisar de bateria precisar de som aí ó alto-falante 69 módulos palheta até palheta ó para quem tem som aí ó precisar de RCA blindado aquelas luzinha que eu não sei o nome com dor de longa distância tem tudo aí ó vai lá segue eles por mim vocês vão ver tudo sei lá beleza e é isso aí galera estamos tirando todos os fios que não que não presta tudo que não quero agradecer a Gabriel de baterias também aí fortaleceu na bateria para ajudar para caramba no som né ó Max Powerzinho aí ó para alimentar o de 12 né eu acho que vai para frente acho que eu vou botar uma bateria mas não tem espaço acho que tem que botar no pé atrás do carro na traseira mas tá aí o bichão ó estamos mexendo aqui ó também aqui o machado radiadores também agradecer a eles aí fizeram limpeza motorzinho agora tá black aí ó motorzinho todo black ó todo pretão e quem queria ver o carro como é que é ó ó por cima tudo por cima roxinho por cima é copo de amortecedor erguido fechado aqui com lata quem tá caindo para queda aí no canal agora tá aí o corcinha porta fechado nas adesivas tipo GBN tá GBN a traseira tá toda alta aí ó o cara tá perguntando se meu carro ergue bem agora tá sem frente mas ó ó aí ó traseira pega bem 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 queixa deslocada eu não ando todo alto assim também né só que estranho vai do mais baixo a traseira aqui é mais traseira aqui bem mais é isso aí galera aí ó de 12 aí aqui a bagunça tá tudo empoeirado que ali embaixo as tampinhas como ele pega muito no chão as tampinhas ali e ela sai desencaixa mas tá aí o bichão o casaco cezinha puta grudada aí e vou ver a hora vou mostrar a hora para vocês vou mostrar a hora ali ó é 10 horas já 10 15 15 15 da noite aí ó meu senhor amado tá aí vai vir novidade top vocês e esse aí galera agora não vou mostrar mais agora só no próximo vídeo obrigado para quem assistiu aí até o final tamo junto e nós o o som vai vir pesado vou depois mostra mostra tocando carro limpinho para vocês finalizando aí é nóis quero agradecer aí a ponto certo vai ter na descrição do vídeo segue eles pesado por mim como agradecimento desse trampo muito top que eles estão fazendo aí para gente e é nóis aí ó pega é só um tem som também ó tem som também ó é nóis galera falou